Olá, sou Listerio Garcia, se você tem mais de 40 anos, deseja se prevenir dos problemas que atingem um em cada seis homens no mundo, faça como eu e milhares de brasileiros, adquira agora mesmo o Desimpros, composto natural, sem efeitos colaterais e sem contraindicações que eu recomendo. Faça como eu, adquira agora mesmo o Desimpros. Boa tarde pessoal, meu nome é Alfredo, tenho 39 anos, sou interior de São Paulo e estou enviando essa mensagem, esse vídeo, para agradecer a equipe do Desimpros, porque há dois meses mais ou menos eu comecei a ter os sintomas de neoplasia da próstata, de aumento da próstata, algumas dores a urinar e outras particularidades típicas da neoplasia. E tem todo aquele tabu do homem procurar o urologista, né, antes de procurar o urologista eu resolvi fazer o tratamento com o Desimpros. E super lentamente todos os sintomas passaram e já faz dois meses que eu comecei o tratamento e não sinto mais nada, não tenho mais dificuldade de urinar, não tenho mais dores, estou me sentindo muito bem. Vou procurar o urologista agora para fazer os exames, mas já vou bem mais tranquilo e vou continuar tomando o resto da minha vida, né, porque é um componente, um composto natural e acho que eu tomando ele sempre vai garantir que minha próstata se mantém saudável, tá bom? Obrigado pessoal!